Música Lembra aí, cara, eu tô indo agora em direção ao Balneário, de novo, eu não vou falar muita coisa não, vocês já tem que ver Fala aí, a gente tava voando, do nada, o cara falou, vamos entrar numa ata de turbulência Ele avisou, ele entrou numa montanha-russa Qual foi a sua reação, Manu, você que tem medo? Ah, vi um cuzão do caramba, toda hora caindo, porra essa Você tava fazendo o que na hora? Nós tava rindo, pensando, como será que o coronel está se sentindo agora? Tá, mas ainda a gente tá em Guarulhos, São Paulo, a gente vai ter que pegar outro avião para ir para o Navegantes E depois que a gente chegar no Navegantes, a gente tem que pegar um táxi e ir até o Balneário Chegamos no hotel, Manu, olha quem que tá aqui com nós, olha quem que tá aqui com nós Guarulhos! É nóis! Isso é triste, Michael Fala para o homem Olha aqui Ele quer ver a gente, tá carente Dá um abraço, dá um abraço, cara Fala com o cara da placa aqui Dá um abraço Tô louco, cara Tudo era, molecada É, o Maicola tá aqui e tem um monte de gente com ele também, tá ligado? Ô, o que que o Piá tá falando ali, mano? Eu vou jogar agora na cara dele Vem aqui, velho Você quer falar? Vem aqui Coloca pro livro Nossa, tá de sacanagem, mano Vem cá, par Sai, cuzão O cara tá peitando aqui, hein? Peitando é o corpo humano, livre os gases carbonos Eu tô achando que é uma árvore agora que a gente faz só tosinha Aqui, 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 aqui Molecada Nós contou um funkeiro na rodoviária Nós contou o menor da vez Nossa, não precisa nem falar, o Maicola é fanzácido, cara Deu um monte de CD pra nóis aqui, ó, pra nós escutar Chamou até a gente pra ir no baile funk Baile ou bailo? Mano, sei lá, se não for muito longe, se não for muito caro Bem que ele falou assim, ó Entrada livre no camarote pra nós Essa música é dele Mas ele pode cantar, é amigo dele, mano Eu tô ligado, mano Parceria, ela tá lá Canta dele Tem que cantar dele, porra Ah, eu não posso cantar Canta, vai Pode Canta, canta, trava, assim, com o censurado Ela quer sentar Ah, eu esqueci, velho Mas é aquela, é aquela, é que é difícil o refrão Mas é aquela que ele chega com o maior pique mafioso Com o macarrão, tomou um vinho, tá ligado? Ela sentou, ela revolou Ela gritou, ele ficou se parou Ela sentou na pia do chefe Só que antes, a gente tem que comer, né, a gente acabou de chegar aqui em Balneário E a gente tá com fome, tá de noite E eu tô com muita fome Então a gente vai numa churrascaria comer Porque o Maicola falou que tá mancando tudo hoje Vem com nós, como que é, o Maicola falou? Quem falou isso? Mas antes eu preciso mostrar pra vocês Aqui a vista do meu quarto, que é sensacional Maicote, olha essa vista É 10 horas e tá cheia a praia Olha lá, Dê, eu vou dar um pião Vamos dar um pião? Vamos Você tá fazendo pose de modelo? Acho que tem uma pose, moleque Faltando alguma luz aqui, né, Lu? Tá mesmo Agora sim, tá iluminado com o negócio Agora eu quero ver sua pose de modelo O Dê é aquela moça recatada, tá ligado? Olha a borra, moça Calma, tá bom, deixa eu falar só Deixa eu fazer o merchan da sua propaganda, peraí Então, Dê é aquela moça recatada Ele gosta de sentir o mar E ele gosta de que faça coisas... Oxe, acabou O que, moleque? Tá louco o que? Quem, moleque, cola? Danilo falou pra mim, no ar, disse Ai, mal posso esperar pra ver aqueles bombados Como eu falei? Falou mal posso esperar pra ver aqueles bombados Vamos comer? Não foi o difícil Então, chega, chega logo dessa bosta aí Que a gente tá fazendo e vamos comer O que você cortou o filme? Vai cortar! Bom, depois de comer ontem, acabou a bateria E a gente dormiu até agora O que a gente vai fazer hoje? A gente vai lá pro Morro do Careca Morro do Careca é onde dá pra gente pular de parafente Os caras que aventurem aqui, ó Nosso destemido plano inglês Vai lá pular de parafente e desafiar a morte Toda vez que eu vejo um negócio perigoso desse Eu já penso assim, ó Vai desafiar a morte Vai ver a vida, rapaz Vai ver a vida, meu, de um tobo Mas beleza, vamos lá então Vamos ver o que vai dar Primeiro tem que ir no shopping comprar algumas coisinhas que eu esqueci Chinela também Estou sem chinela Estou usando tênis Depois a gente vai lá partir para o Morro do Careca Pro depular Tá preparado, né? Bem morto, né? Ó, acabamos de encontrar aqui Eduardes, mão de tesoura Mais conhecido como Arua Félix Quebrador de placas e espinhas Que bosta de cabelo aquecer, né? Gostou? Não Não sabe nem o que eu vou fazer ainda nessa praia Tá quieto, vai cortar a praia mesmo? Vai abrir igual o Jesus abriu o mar Bateu o cajado no churancinha Tchá Vou fazer um bagulhinho aqui ainda que vocês não estão brigando Foi, mas dá um papo Dá um pedraço no bancado agora Nossa, demorou, eu vou também Isso que merece quem gosta de esconder os planos Tá ligado? Rapunha mesmo Viu o dedo no cubilho? Viu? É com hemorroida Então é isso Agora a gente vai pro shopping lá comprar os negócios que faltam E depois Morro do Careca Galera, eu tava comendo aqui E agora a gente vai subir lá pro Morro do Careca Estão prontos? O dedo tá comendo Um pouquinho só Matheus que vai pular Peguei autorização pro papai aqui Vai pular, Matheuzinho? Me autoriza, pai Me autoriza ele, pai Vamos pular, moleque Agora chegamos aqui no Morro do Careca E a gente vai ver se tá funcionando o parapente ou não Não dá pra entender Morro do Careca Parapente? Parapente Não tem que pente E aí, Dê? Vai pular? Pula, moleque Vai pular, mano? Calça de jeans Ah, isso aí então É, Dê? 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 Não é, Cote O parapente deu errado Não tinha vento suficiente pra levar o paraquedas E o máximo que podia era uma pessoa tipo 60kg E o D que é magrinho assim ó, tem 70kg, mano Então já não dava, tá ligado? Então o que a gente veio fazer? A gente veio aqui em Itapema Que é uma cidade vizinha aqui E a gente vai tentar ver um negócio do flyboard Flyboard é um skatinho Que faz você flutuar com água, tá ligado? É muito louco A gente vai ter um negócio do flyboard E a gente vai ter filtrato Como a gente vai ter um negócio do fio A gente vai ter a gente vai ter um negócio com cuidado Que faz você flutuar com água, tá ligado、 tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado OK? Música Galerinha, já reservamos lá o nosso flyboard Agora eu tô indo lá pro apartamento onde os moleque estão, mano Tem muita gente que vem aqui com nós E eu não vi eles ainda, tá ligado? Então eu vou indo no apartamento ver eles Vê como que é o apê, né mano? Será que é da hora? Tô só vendo Chegamos aqui já, moleque, ótimo Nossa, mas tá uma azul aqui Meu Deus Colocou chão no chão Olha ali, banquinho caído Os baralhos Meu Deus Nossa, arranca, mano Ô Jesus Cristo, amém Dá meu chapéu aqui, pelo amor de Deus Ai, que viadão Ai, tá sem camisa Ai, minha camisa caiu Ah, ó o outro aqui, tá sem garagem Não posso mostrar que eu estou tão forte em vídeo, ó Tá vendo esse moleque aqui, ó Fala com quantos anos você entrenou nele Hummm O Portugal tomou banho. É sábado hoje, mano. Ele pediu pra mim o shampoo. Estou tomando banho todos os dias. Estou melhorando. O Portugal não queria vir tomar banho, não. Eu tomei? O Portugal ficou andando na praia o noite inteira e tiveram que brigar pra tomar banho. Pra ele não me pedir. Eu fiquei sabendo que depois você só quis tomar banho e comprou chá. Você tá nervoso? Olha esse chapéu. Cadê o sapatinho que você falou que quer comprar? Ele usou o sapatinho, os caras usou, mas ele não colocou mais o sapatinho. Ninguém usou esse sapatinho. Não, não. Cadê? Meu Deus. Nossa, que sapatinho. É bonito, é bonito, na moral. Conta o nosso caso, lindo. O que? O AP deles é legal aqui, mano. Olha aqui, tão reclamando do latinho da praia, velho. Vou voltar pro hotel, moleque. Goste, tomar um banho porque depois a gente tem que fazer alguma coisa. Mano, esse elevador fede. Nós daqui faz meia hora tentando gravar uma técnica. Tem uma ideia? Nada. Matheus diz que tinha uma ideia? Nada. Tem uma ideia. Qual? Vai tudo nadar e quem sobreviver dá um nomeio, velho. Perdi, gente. Tá pensando em nadar? Beleza, a gente tá tentando gravar, tô ficando de noite já. Não conseguir, não vai fazer o quê? Mas a gente pode ir lá pra praia porque vai ter um flowzinho. Provavelmente vai ter a chefe, forró. Mas o Luizinho gosta. Eu não to dançando não. Manda um passinho, manda um passinho. Vem cá, mano. Vem cá, vamos mandar um passinho, velho. Bota o som aí, bota o som. Tem um som novo. Parcinha, tem aqui já. Sarrada no mar. Como que chama o passinho? Picada fatal. Picada? Picada no mar. Essa foi tenebrosa. Nunca fiz uma em minha vida, filho. Essa foi boa. É uma conquista pra você, né? Quando eu sarrava baixinho, a mulherada não me queria. Agora com essa sarrada... Fala lá, Luiz. Vamos ver o que nós faz, moleque, cara. Porque o negócio tá feio. Vem andando pra cadê. Igual o Inês. Mão no queixo, mão no queixo. Aonde? Tinha boca, cara. Como chega perto dos homens? Fala assim, fala assim. Isso é sequela, sequela, cara. Vai, não, não. Isso é sequela, moleque. Molecote, a gente tem que comer agora. E a gente vai no Outback, moleque. Como não tem táxi, a gente tem que ir a pé mesmo pro shopping. É pertinho que hoje, meia hora. Mas a gente vai. É isso, vamos esperar a molecada aí. Partir pro shopping. De a pé. Shopping fechando. Cansado pra caramba. Não aguento nem andar. E a gente vai ter que voltar e ir embora a pé. Tamo lá, então. Comemos pra caramba. Chegamos em casa aqui. Andamos o quê? 20 minutos pra chegar aqui... Em casa não, né? No hotel. E agora é hora de dormir, né, molecada? Amanhã a gente tem que fazer alguma coisa. Ir pra alguma praia. Porque o negócio tá moiado. Só andamos hoje, resolvendo problemas. E planejamos coisas. Pelo menos daqui uns dias a gente vai conseguir andar de flyboard, moleque. O negócio é louco.